Tanto é que o Instituto Federal de Santa Catarina com campos em Itajaí confirmou que um dos cinco tripulantes resgatados no sábado da embarcação que virou lá em Garopaba, como a Chara trouxe os detalhes desta situação, tinha concluído um curso de capacitação profissional voltado a pescadores o que pode ter sido fundamental para que eles se salvassem e desta maneira fossem encontrados. Cinco tripulantes e uma escuridão em alto mar de dar medo. Eles estiveram de frente para uma possível tragédia que só pôde ser evitada devido ao conhecimento de um dos sobreviventes que teria acionado um equipamento de emergência logo depois do naufrágio. O pescador só conseguiu identificar o dispositivo porque tinha concluído um curso de capacitação profissional no Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Um dos tripulantes relatou que ele, na verdade, ele fez esse curso, um curso de pescador profissional aqui no IFSC, que é um curso que é dado em parceria com a Marinha do Brasil. E dentro desse curso, além dos aspectos relacionados à navegação, toda parte de acondicionamento do pescado, eles têm também algumas informações relacionadas à sobrevivência no mar. Então é importante que tenha todos esses equipamentos a bordo e tenha também os tripulantes aptos a poder fazer o lançamento na água, a usar toda a palamenta, todos os equipamentos que têm disponível ali para a sobrevivência. E o que garantiu a sobrevivência dos cinco homens que foram resgatados no sábado por volta das 10 horas da noite foi um equipamento como esse aqui. Geralmente, nas embarcações de pesca, eles ficam instalados na parte mais alta do convés. Nos momentos de sufoco, ele é lançado ao mar e os tripulantes que estão à deriva puxam essa corda, fazendo inflar essa balsa, que é extremamente importante para a sobrevivência. O equipamento é semelhante a um bote, mas a diferença está no material. Enquanto esse é parcialmente dobrável ou sólido, as balsas são infláveis e ocupam menos espaço, podendo ser mais discreta aos olhos dos que não conhecem a fundo a estrutura da embarcação. Kit de primeiros socorros, pesca, sinalizadores e remos, além de roupas térmicas e embalagens que armazenam alimentos sólidos e líquidos, como a água, são itens que também estão na balsa. O dispositivo vem com uma série de equipamentos que vão ajudar na manutenção da vida a bordo da balsa. Lembrar que eles estão ali numa condição de náufragos, então a gente vai ter ração líquida, que é água, em sacolas. Nós vamos ter uns tabletes à base de amendoim, que seria uma ração sólida. A gente vai ter kit de primeiros socorros, com remédios para enjoo, para febre. Vai ter também alguns kits de reparo para balsa. E tem uma série de uns 40 itens que vão ajudar nessa sobrevivência dessas pessoas que estão à bordo. A importância da especialização, de acordo com este professor do IFESC, está em saber como agir, principalmente nas situações em que o nervosismo predomina. Quando eles sabem como proceder, muitas vezes esse conhecimento pode salvar vidas no momento de necessidade, porque as coisas acontecem muito rapidamente e no momento de um acidente ou de um abandono de uma embarcação, o nervosismo da tripulação já toma conta, já é uma situação muitas vezes de pânico, de medo. Então o saber proceder é fundamental para que vidas sejam salvas. Conhecimento que protegeu dos perigos não só a vida do pescador que acionou o equipamento, mas também dos demais tripulantes que estavam com ele. É isso aí, impressionante. Eu já vi um treinamento desse de perto, na cidade de Penha. E se você, pescador, tem interesse em adquirir esse certificado essencial para a navegação, é um benefício para você, para a manutenção da sua vida. As inscrições para o curso de pescador especializado estão abertas até o dia 4 de julho, no site do IFESC. O endereço é esse que está na sua tela, www.ifesc.edu.br. Um dos requisitos é ter o ensino fundamental completo. São 30 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas de graça. Bom, gente, a gente sabe muitas vezes que os pescadores não têm o ensino completo, né? Não estudaram, não passaram nem pelo fundamental. Poucos ali deram continuidade, assim como temos pescadores letrados. Essa regra deveria até mesmo mudar para dar mais acessibilidade para que todos pudessem então fazer, ainda mais depois desta situação que nós acompanhamos agora há pouco aqui na NDTV Record TV.